O que é o analfabetismo funcional? Vamos começar a decompor isso e vamos invocar coisas que a gente já tratou em lives anteriores O analfabeto funcional não alcança a objetividade, ele está longe da objetividade Ele tem uma postura evasiva, ele é acuado, defensivo Quando ele briga, ele faz uma luta de medo, ele não faz uma luta por deliberação Uma luta por interesses decididos, com propósitos estabelecidos, etc E ele não tem porquê? Porque ele nunca vai poder ter objetividade Aquilo que se passa nele, determina-lhe Aquilo que se passa nele, afetivamente Seja de um afeto bruto não elaborado Seja de uma exasperação imaginativa Só que é muito comum, muito comum É muito difícil a gente achar quem não é analfabeto funcional atualmente Logo, também é muito difícil achar quem não tem imaginação exasperada As pessoas estão à flor da pele, com imaginários Você pode pegar a direita, acha que imagina Não é nem acha, ela imagina Que ela é, tem o monopólio da bondade O esquerdo tem o monopólio da maldade E vice-versa Mas isso é imaginário, gente Tem objetividade nenhuma Nenhuma Por que a gente tem que construir uma objetividade sobre as coisas? Porque a vida é objetiva A vida boa, a vida inteligente Há uma objetividade sobre nós Que nós temos que alcançar Parece um paradoxo Em algum sentido superficial até é Nós temos que nos dissipar de subjetividades Para alcançarmos objetividades nós mesmos Sobre nós mesmos Autoconhecimento Nós nos descobrimos O pouco que a gente faz de nós é uma criação E esse pouco pode ser alcançado só depois da descoberta Descubro-me quem eu sou E em cima disso eu posso elaborar alguma coisa O respeito é absolutamente Primo, irmão, irmão gêmeo da objetividade Sim Primeiro para você respeitar uma coisa Ou alguém Você tem que tomar essa coisa ou esse alguém Absolutamente pelo que essa coisa ou esse alguém é É E o ser é um limite O reconhecimento objetivo de algo É o estabelecimento dos limites desse algo A objetividade é um limite A porta me objeta Ela põe um limite no que eu posso Respeitar os outros é respeitar um limite objetivo deles Porque é assim Respeitar a mim É ver o meu limite O analfabeto funcional De que tantas vezes eu estabeleço aqui como Tendo um psiquismo de masoquista Ele não se respeita Sim O masoquista é aquele camarada que não se exige respeito Ele tem uma subjetividade doente Ele tem uma subjetividade de dependência De mendicância De vínculo Até um ponto que ele pode inclusive apanhar Ser humilhado Mas ele reforça o vínculo Isso é um desrespeito primeiro dele com ele mesmo Porque ele tem potenciais Ele tem limites Maiores do que aquele em que ele se estabelece Acima de tudo o mazoca É um autodesrespeitador Acima de tudo o analfabeto funcional Na vasta maioria das vezes Também um autodesrespeitador Pela própria questão que ele não respeita A inteligência que tem É necessário dividir duas coisas Nós temos que ter Alguma reserva Como deficiente neurológico Ah, o camarada sofre de autismo O camarada sofre de uma dislexia extrema Ah, o camarada tem uma lesão cerebral Esse camarada é um deficiente neurológico Ele tem um limite Inclusive de aparato biológico Para o desenvolvimento da inteligência A inteligência tem um pé De desenvolvimento biológico Outro pezão Na dimensão espiritual Mas é de uma articulação Que hoje se sabe muito bem Cerebral No cérebro até de disposição Do circuito da plasticidade cerebral E ao alcance Dos produtos espirituais devidos Se a pessoa tem um problema neurológico É um limite Que você tem que respeitar Ponto Agora, não é o caso Do limite objetivo neurológico E a pessoa não se desenvolve Seja intelectualmente Seja psiquicamente Afetivamente E etc Você está diante do que se chama Deficiência mental Isso em termos precisos No sentido vulgar Nós chamamos Deficiente mental O que é neurológico E como Como que O que não é Como Como se um fosse o outro Neurológico é uma coisa Precisa O mental O cara tem potência cerebral Tem potência de afeto Mas fica ali É o mazoca Que tem a chave Do cadeado Mas ele Entrega a chave do cadeado Para o gosto dele Esse cara Primeiro ele se desrespeita Porque ele tem toda a potência De pegar a chave E abrir o cadeado É um respeito Para consigo Se você não desenvolve A sua inteligência Você não tem possibilidade De cogitar Na sua liberdade O máximo da liberdade É o autodidatismo O autodidata É livre Porque ele inclusive E tem condições de escolher As instruções dele Sintetizar as instruções dele E etc Independente dos outros O autodidata Quer dizer que tem que sair dos outros Mas ele sabe filtrar Ele sabe que ele filtra Ele sabe que ele sintetiza E etc O paralelo disso No psiquismo É a autonomia A pessoa tem uma autonomia Psíquica Ah você não gosta de mim Ok um abraço Eu vou embora O analfabeto funcional Ele não interpreta um texto Porque ele precisa Que o outro interprete Para ele As vezes ele sabe Uma boa interpretação Daquele texto Mas ele precisa ser validado Precisa ser validado Precisa ser validado É o vínculo É o chefe É o patrão É o professor Ah ele não vai por si Ele não se respeita Diminui a objetividade sobre ele Que no mais das vezes Objetivamente ele tem muito mais potência Muito mais faculdade do que ele usa Ok Ah e vai levando a vida Dissociando a personalidade dele Sempre que você não desenvolve seu potencial Você precisa de um subterfúgio Para mentir para você mesmo Ah isso aqui que é Eu devia ter feito tal coisa Mas é porque isso Então cara Uma narrativa expiatória É assim que funciona Não tem jeito Se você não fez a entrega Absoluta Dos seus potenciais Da sua vocação Você está arrumando subterfúgio Para enganar primeiro você mesmo Porque você não pôde crescer Tá Então você primeiro tem respeito consigo O pessoal acha muito Que o masoquista É um coitadinho E que o sádico é um maldozão Porque do ponto de vista De aparência Um bate e o outro apanha Ok É mesmo Mas do ponto de vista psíquico Ambos são masoca Porque ambos dependem Do vínculo Quando o cara não se respeita Necessariamente Não vou dizer necessariamente É muito Provavelmente Vai escapar um desrespeito Vai ser transferido Esse desrespeito Para fora Tá Mas não tenha a menor dúvida Isso aí Você aposta Em 99% Das vezes Vai acertar Vai ter um caso Outro Talvez não Mas 99% Vai acertar O cara vai desenvolver Uma revolta Vai desenvolver Um ressentimento O recalque Por quê? Porque ele vai perdendo Objetividade Na medida em que você Vai se dessensibilizando Com o desrespeito Para consigo Tá A sua sensibilidade Vai alterando Se o camarada Numa relação afetiva Vai tomando patada Mas ele vai acomodando Vai criando Narrativas Que vão justificando O injustificável Ele fica ali Ter uma disposição De desrespeito Dele Porque ele não se opõe Em outra coisa Isso vai para a inteligência Porque a inteligência A inteligência bem desenvolvida Ela estabelece Uma maior lucidez Sobre a objetividade Das coisas E como você respeita As coisas E isso chama Postura de humildade Ah, mas está vendo Os arrogantes Os rebeldes sem causa Os soberbos Ah, universitário Bradando Que ele tem a solução Do mundo Isso é soberba Isso é uma puta Manifestação De impotência Isso é uma imensa Manifestação De desrespeito Contra si Que está fazendo Papel de palhaço Está fazendo papel de palhaço Em vez de estudar objetivamente Mas quer ter ardor O ardor É um descontrole De nós Sobre nós mesmos Entendido É nesse nível de coisa Que a gente está falando E aí Não tem jeito Tá O desrespeito Multiplica É muito difícil Mas o caminho é Estabelecer primeiro Um alto respeito Às vezes o alto respeito Até se perdoar também Mas não é se ressentir Remover E etc Exigir limites Porque intelectualmente Compreender A realidade do ser A realidade É estabelecer os limites dela Ver os movimentos de cada coisa Ver as aptidões de cada coisa O que chega de cada coisa E etc Isso é uma postura geral De humildade Então o que que ocorre O analfabeto funcional Aceita ser desrespeitado Porque ele aceita ser desrespeitado E desrespeita outros Fala qualquer coisa Porque ele não tem comprometimento Que você dá uma coisa pra ele Ele tem que entender Inteligentemente Ele passa qualquer coisa pra frente Você pergunta uma coisa Pra analfabeto funcional Ele não sabe a resposta Ele inventa Fala qualquer bosta Desculpa a expressão chula Mas isso é mesmo O cara não sabe E ele fala Isso já é um desrespeito Com quem eu vi Fui ao banco Fazer uma operação X Ia fazer uma operação X No dia seguinte Que eu não ia estar lá Conversei com a gerente do banco Posso mandar um procurador? A mulher me fala Claro que pode Mas tem que ser o modelo do banco A mulher me dá a procuração Que é o modelo do banco Ok No dia seguinte Eu fui viajar Meu procurador Em posse da procuração Que eu assinei No modelo do banco Me ligar Não pode fazer procuração Chama a fulana lá E ela Não, ela que não deixa eu fazer Como assim? Peguei a procuração Ligo pra criatura Não, só que o senhor não entendeu O senhor pode sim Mandar um procurador Pode um procurador assinar Mas o senhor tem que assinar junto Sabe? Isso é uma desrespeito Comigo Isso chama desrespeito Comigo Obviamente eu xinguei Quebradei Reclamei E fiz um monte de coisa Aí A ideia é que Ela acha que eu a desrespeitei E não é que eu fui desrespeitado De ouvir esse lixo de coisa De uma gerente do banco Cuja função é estar lá Pra me orientar A fazer as operações O analfabeto funcional Ele desrespeita Se ele não progrime Tá? Um Dois E ele vai desrespeitar As outras pessoas Hoje É que a gente Acostumou A esse desrespeito Generalizado A gente acostumou A desqualificar Quem exige interlocução Que com quem fala Sabe o que esteja falando É esse tipo de questão Mas enfim Então Não dá pra você dissociar Dimensão da inteligência De dimensão moral De atitude moral Perante a liberdade Não dá Toda tradição Grega Paideia Platão Aristóteles Os latinos Agostinho E os demais medievais Fazem essa marcação Essa questão de uma separação Num suposto cognitivo Separado Da atitude moral Que é no limite Uma atitude Perante a liberdade De bastards Essa coisa é muito recente Enfim Os frutos estão aí Entendeu A prova Da inviabilidade Dessa separação Está manifesta Entendendo Se julga a árvore Pelos frutos Então o respeito Tem que ser cultivado Aí vamos enfrentar Uma coisa Desrespeito escolar Escola é um ambiente Desrespeito Os limites Das pessoas Se chega um professor Olha aqui Um monte de professores Com quem eu interajo Um monte de professores Com quem eu interajo São desrespeitados Do dia Do começo Até o fim E há toda uma problemática De não permitir O respeito O que se faz Dizer o que tem que ser Não estou dizendo Em termos funcionais Estou dizendo Em termos essenciais Se você é desrespeitado Em qualquer dimensão Da vida Qualquer dimensão Da vida Mas é absolutamente Qualquer Tem que fazer Tem que tirar a sandália Bater Tirar o pó E virar as costas Isso inclusive É o que você tem que fazer Por amor Por amor A quem te desrespeita Você tem que pôr um limite Nele Para ele Para dizer Você invadiu O meu limite E isso faz mal Para você Porque senão Você vai estar achando Que isso é normal Que isso é possível Pode seguir Toda a tradição socrática Que vai dizer Que Não punir Não corrigir Não pôr o limite É a maior injustiça Que você pode fazer Contra o injusto O injusto invadiu O que não pôde invadir E você não repreendê-lo Vai ver isso Dentro do ambiente escolar A luta A luta A dificuldade De professor Falar com o aluno Objetivamente Sobre as coisas É um problemaço Que chega aqui De coisa assim Ah, mas expulsa Tem que expulsar Mas daí O professor expulsa A instituição A organização Educacional Ai, mas é Por que E veja E etc Tem uma parcimônia Indevida E etc Ou Eu tenho um critério Muito claro Na minha advocacia Cliente me desrespeitou Eu falo Olha Eu agradeço Aí, tá Um abraço Fica bem Tuas pastas Estão aqui Ah Teu dinheiro Vai ser devolvido E se retira Casa da crítica As rixas As ofensas Vem direto Que eu recebo Aqui de ofensas Desliga Eu falo Boa sorte Mas você tem que se retirar Você não pode Manter o desrespeito A se manter No desrespeito Você degenera Degenera em atitude Degenera em inteligência Você E a pessoa Com quem está Interagindo com você Se eu fosse professor É muito difícil A cultura de professor É muito difícil O ambiente deles Mas A vida É a vida Você é desrespeitado Numa sala de aula Pode ser desrespeito Numa sala de aula Pode ser desrespeitado Numa sala de reunião De paz Ah Vamos fazer uma reunião Um monte de paz Vamos ver Onde está Onde está o nome do celular Se você vai estabelecer Uma interlocução A pessoa não para Olha para você Fala exatamente Sobre o que está falando O assunto tem começo Meio, fim Tem progressão Ordenada Se isso não se realiza É uma interlocução De desrespeito Eu aplico aqui Na minha advocacia A coisa é muito tranquila E o pessoal Acha um pânico Ah, mas Você vai por limite No cliente É óbvio Mas é óbvio Se você não Pusesse esse desrespeito É que levou A concessão fatal E é vil Entendeu Mas o que acontece Tem que fazer isso Se um professor Chega Numa sala de aula E a razoa Está generalizada Além do razoar Retira Tem uma obrigação Consigo Acontece que os professores Ah, tem uma estrutura Burocrática Em cima Peita Para na justiça Fala Então os senhores Me demitam Por justa causa De um motivo Abri processo Eu vou abrir processo Mas a questão É objetiva Ah, você vai falar Com alguém Te dizer Tem que retirar Ah, inclusive Nos casos extremos De amor O amoroso Muito amoroso Pode se submeter A muito desrespeito Em favor do amado Perante terceiros Nunca perante o amado Eu vim trazer amor Para você, tá Ó, é amor É meu E eu estou dando Para você isso aqui Você me desrespeita Eu retiro O meu amor Ele é outro lugar Mas o desrespeito Não é aceitável É uma violação Da regra do amor Para consigo Inclusive Com o interlocutor Agora Eu me desrespeito Eu aceitar Até ser humilhado Por aquele Por causa desse Pode até ser outra coisa Mas agora Perante o amado Não pode existir Se você tem Uma relação De professor Uma relação De autoridade De ensino Que você vai ensinar Se for pai O pai não pode aceitar O desrespeito De filho De forma nenhuma Fala Olha, então Eu só sou teu pai Tá Não sou teu sábio Não sou teu masoca A porta está ali É assim que funciona Se assim não funcionar Viola-se a regra do respeito Viola-se a regra da inteligência Que é a objetividade O limite E a humildade de vida Como saber se eu sou Não analfabeto Funcional As vezes é muito fácil De saber As vezes não Eu costumo Em duas, três frases A estrutura Frasal De alguém É muito relevante Eu estou há muitos anos Estudando esse assunto A articulação Da sintaxe Me conta muito Gente Muito Toda a estrutura De que a pessoa Pela qual a pessoa vê Se tem anacoluto Se não tem anacoluto Se tem ordenação Coordenação E etc Isso é um nível Mais profundo Mas o melhor jeito De você ver A maior parte Dos casos De analfabetismo Funcional É por causa De embaraço psíquico A forma mais fácil De identificar Analfabetos funcionais É uma desordem Nas relações De autoridade A pessoa Tem postura Servil E aí Fica meio fácil Se achar Primeiro nível Ela tem problemas De percepção Objetiva A caneta Está aqui Ele não olha Ele olha para você Isso já é uma questão De falta de objetividade Da percepção E dependência Afetiva de você Ele quer te agradar Mais do que dizer Se a caneta Está ali ou não Se é o primeiro jeito De saber Que o cara É analfabeto funcional Não Ele é idiota E Deus Fechado em si Aí tem a expressão Como ofensa Mas o termo De idiotia É isso A segunda questão Segunda forma Muito eficaz Que é da imbecilidade Tá O A imbecilidade Ele pega tudo Literalmente Muito literal Mas é absolutamente literal É o tanalfabeto funcional Tá Essas são mais fáceis Tá De você perceber Isso é cognitivo Mas é um efeito Do psíquico Que é uma desordem Da relação de autoridade Onde vai ter o problema Da Um problema Da Do respeito Quem está falando Se você tem autorrespeito Você vai ter Provavelmente Manifestamente provável Você vai progredir A maior obstáculo A progressão É a falta de autorrespeito Isso mesmo Ah o cara está 10, 20, 30, 40 anos No mesmo lugar Fazendo a mesma coisa Os mesmos vínculos A mesma mentalidade Tá no rotinão Absoluto Até as piadinhas do cara São as mesmas Esse cara não se respeita Ele não progrede O respeito Você O primeiro jeito De você saber Se você está cuidando Do seu respeito É se há uma expansão Porque o nosso Uma progressão Porque os nossos Potenciais objetivos É pra progressão Então se você Não consegue Mapear As suas progressões Em tudo Ah mas eu compreendo Melhor certas coisas Eu não compreendo Melhor outras coisas Eu achava Isso sobre uma coisa Agora eu mudei Fiz um processo De substituição De crença Tudo isso É um jeito Objetivo De você Falar pra você Eu estou me respeitando Não Se passa o tempo Você Está psicamente Pior Ou igual Pelo menos Se você está igual É pior Só não aparece Psicamente Cognitivamente Afetivamente E etc Aí você tem que ver Que objetivamente Você está se desrespeitando Porque o princípio Da bondade O princípio Da vida boa O princípio Da inteligência É a progressão Isso é objetivo Não progrediu Não me liga É Ah você está Numa relação Amorosa Íntima Há tanto tempo Tudo bem Mas O que você faz Nessa relação Não É companheiro Não é Você se produz Não A gente vai no cinema Tem prática sexual Faz parceiro Tudo bem Mas O que você produz Não Não Nem entende a pergunta Não Eu ganho tanto Ela ganha tanto Eu pago Aluguel Ela para o condomínio Tem progressão Não tem progressão Nem entendeu a pergunta Nem entendeu a pergunta Então assim Falando em um sentido Muito amplo Imensamente amplo A tão só Não progressão É uma castração De desrespeito Bom E assim Agora vai ter Milhares de casos Que você vai ver Você sabe dizer Não Você pode pôr o limite Em alguém Eu fosse professor Chegar em um lugar Que tem gazu Eu levanto e moro Como eu faço com cliente Como eu faço com cliente Na advocacia O cara está me pagando Direto Vem pra comigo Eu não sou funcionário Se é o meu cara Vem pagar pra mim Mas eu pago Eu falo Olha Um abraço Eu tenho uma frase Feita aqui Para clientes Da advocacia Que vem me desrespeitar Meus clientes Do modo geral São muito ricos E o rico Tem uma pretensão Uma inclinação Maior pra soberba Então ele acha Que ele paga Pra tudo Entendeu Então assim Eu que estou pagando Quando o cara me fala Eu que estou pagando Ele acha Que tem um vínculo Com ele Ele não entende Que eu posso ser Bom advogado E só posso ser bom Quando eu não tenho Vínculo com ele Eu tenho um único direito Eu me ocupo Dos direitos dele Mas não com a pessoa dele Entendeu Ponto É Mas isso é muito difícil Pra pessoas não entenderem Porque tá todo mundo Acostumado a desrespeitar E ser desrespeitado Entendeu Aí o cara Eu estou pagando Eu tenho a resposta Pronta É chula Mas vou dizer aqui Enfim Só deve ter uma hora De 18 Aqui eu falo Olha Faz o seguinte Você paga Puta Porque ela Se desrespeita Tá E você tem uma sensação De poder Só que Aqui ela vai fingir Que tem orgasmo Em você Vai te fingir Que é um amor de verdade Você quer Me maltratar Quer que eu fique Fazendo coisa Que eu tenha Deferência Reverência A você Aqui é Advocacia Não é Putaria Então A paulada No cara Assim Mas isso é Enquadra Ah não resolveu Você falou Um abraço Tá aqui as passas Boa sorte E vamos embora Eu não vejo Nenhuma Ninguém me convenceu Até hoje Que se um professor Numa sala de aula É desrespeitado Ele tem que levantar E ir embora Como ninguém me convence Até hoje Que um analfabeto funcional Que recebe um diploma Ele está recebendo Um desrespeito Você está validando Um cara Que ele não é Está roubando Por mais que esse analfabeto Tenha grande parte Da responsabilidade Você está validando Você está roubando A verdade Ó você é analfabeto Você não pode Então ser buscado Eu não vou dar Se há um professor Se há alguma autoridade Se alguém Que tem atitude Vai falar Olha Eu não posso Te dar um diploma O senhor não sabe O conteúdo Não sabe Se quer ler E escrever É Não sabe Se quer ler Se quer ler Que chega de advogado Aqui pra mim Que não sabe escrever Não é que o cara Tem deficiência De cultura jurídica Não sabe escrever Ele disse em mim Porque ele está falando De coisa Então ele foi Ele desrespeita Ele foi desrespeitado Numa troca sucessiva E vem pra cá Eu falo Vai pra lá É Exato Essa é a situação Ah mas então Se exige respeito Eu vou estabelecer Guerra com o mundo inteiro É Vai Vai Só porque você está falando Ah se você falar comigo Presta atenção No que você está falando Porque se você for falar coisas Que você não sabe Do que você está falando Cala tua boca Porque eu vou levar Como desrespeito Nossa senhora Isso é uma ofensa As pessoas ficam ofendidas Ai o cara Quer que eu saber Eu tinha uma empresa De informática Trabalhava no escritório E vinha as vezes Os técnicos lá Então Eu perguntava pro técnico O que o senhor vai fazer No computador Não Porque a gente Não Eu perguntei O que vai ser feito Qual é o problema O senhor não sabe O que vai fazer Por favor Vai embora Ah mas é porque Eu preciso ver A gente Vai ver Não não Vai ver O senhor descubra O que vai ser feito Depois o senhor me conta E ai o senhor faz Ai começou a ter um problema O dono da firma Me ligou Falando que os técnicos dele Não queriam mais me atender Porque eu exigia Que as pessoas Soubessem O que estavam fazendo É O cara vem na minha empresa Mexer nos meus equipamentos Eu exijo Que o cara Me diga Exatamente O que ele vai fazer Exatamente Porque eu não aceito Um profissional Que trabalhe Apenas e apenas Por tentativa E erro Se eu contrato Um profissional Eu tenho que Aceitar E o único motivo Pelo qual eu posso Contratar um profissional É que profissão Vem de promessa Tem que ter uma promessa Que ele sabe o que está fazendo Agora o cara vai vir Com tentativa E erro Para aprender Sucessiva E ininterruptamente No meu caso Eu ponho o limite E falo O limite O senhor vai embora Ai ninguém vai querer me atender É Exato Porque as pessoas Sistematicamente aceitam Não ser respeitadas Ai chega Não fala comigo não Você fica ai Enfim É um problema Desistir né gente Meus caros Até mais Não fala comigo não É um problema